Bom dia pra vocês! Bom dia galera! Estamos aqui em Vale Nevado, no Chile, pra gente aproveitar muito dias de snowboard. Sim, a gente tá no Sitiago, né? Não podemos deixar de aproveitar, ainda mais no inverno de a gente vir aqui. Ainda mais que a gente gosta muito de fazer snowboard, de fazer esqui, a gente aproveitar um dia aqui pelo menos em Vale Nevado. A gente vai passar o dia inteiro aqui e a gente vai explicar e contar pra vocês algumas coisas pra quem tá pensando em esquiar, pra quem tá pensando em vir nessa época e nunca esquiou, nunca andou de snowboard, a gente vai passar algumas infas pra vocês. Informações importantes pra sua primeira vez na neve e se você quiser testar aí no esqui, snowboard, você vai gostar. Porque vale a pena demais, a gente ama, a gente gosta muito e todo mundo que gosta e faz também se diverte bastante. Bora lá, galera! E essa viagem a gente tá fazendo junto com a nossa parceira que é a Explora Chile, que é uma agência de brasileiros que tem vários destinos aqui no Chile, né? Não só Santiago, a gente vai conhecer outras cidades próximas, mas eles também fazem outros destinos. Então tá super indicado pra vocês, o contato deles tá aqui na descrição, quem quiser mais detalhes. E várias coisas estão inclusas nesse pacote aí do ski day, né, que a gente chama. Então, antes da gente chegar aqui em Vale Nevado, a gente passou no rental, que é onde você pode fazer a locação das suas roupas e dos equipamentos. É muito importante que vocês venham fazer qualquer tipo de esporte na neve, ou se você quiser só brincar, ficar rolando na neve. Você vai precisar de roupas próprias pra isso, que vão te aquecer e também são impermeáveis. Dificilmente uma roupa que você comprou aí no Brasil, pro frio que você tem aí, vai servir aqui. Então é importante que você alugue ou que você já tenha uma. A gente alugou os nossos equipamentos, no caso a gente já tem a roupa porque o Daniel já anda há muitos anos, mas faz parte desse passeio a gente passar lá no rental, aí tem vários casacos coloridos, vocês podem escolher, tem tamanhos diferentes, tem modelos diferentes, as botas, enfim. E fechando esse pacote com a Sport Chile, que é o Whisky Day, você já tem tudo isso incluso, tá gente? A van buscou a gente no hotel, a gente já passou no rental, tudo incluso até a gente chegar aqui no Vale Nevado, acontece tudo isso aí de manhã, antes da gente chegar aqui. Aí chegando aqui, você vai comprar o seu ingresso, se você já não tiver comprado, e aí você pode entrar e começar o seu dia, passar o dia aqui, a gente só vai embora no final da tarde. Quem nunca veio na neve, quais são as camadas, Daniel, que a gente tem que usar? São três, né? Mostra aí, ó. Aqui, vocês estão vendo? É a minha segunda pele. Essa é a primeira camada e tem também a segunda pele de calça, né? Então o corpo inteiro tá com a segunda pele, que ela é bem quentinha. Depois dela a gente tem o Fleece, que é essa branca aqui que eu tô usando. E aí não sei se tá... É a mais fofinha, né? É a mais fofinha, a mais peludinha. Que fica em cima da segunda pele e vai aquecer mais ainda essa parte aqui do tronco. E depois vem o meu casaco, que é um casaco impermeável. Ele ainda tem uma camada mais quentinha aqui por dentro. Enfim, um casaco próprio pra isso. Três camadas aqui em cima e aqui eu tenho a calça pro, além da meia térmica. É isso. Essas são as camadas principais que você vai precisar. Além disso a gente tem a bala clave, pra você proteger o seu nariz e o seu rosto do frio. Que pode acontecer de estar ventando muito. A gente tem o capacete super importante pra quem vai fazer esporte. E o óculos também, porque o sol é muito forte aqui. Principalmente porque o chão branco reflete, então você não enxerga nada. Imprescindível. Imprescindível. Além disso tem as luvas. Também não tem como ficar sem. Muito importante ficar sem e não dá. E de equipamento que a gente tem de snowboard, aqui a gente tem a prancha, o sol e a bota. Estamos prontos. Vamos lá. Tô afim de começar a gente descer, Paula, pra gente aproveitar. E a gente vai explicar mais algumas coisinhas também. Após que vocês têm dúvida, quem tem assim só um ou dois dias pra fazer, pega snow ou pega ski? Daqui a pouco a gente responde isso pra vocês. A gente tá quase pegando a bomba, tem que subir. Chegamos, acabamos de subir a gôndola. Gente, eu acho esses cenários aqui de neve uma das coisas mais lindas. Essas montanhas todas branquinhas, né? Eu acho muito bonito. Eu acho que faz parte do esporte também esse contato que a gente tem com a natureza, né? Não só com essas visões bonitas, mas a gente também lisqueando no meio. Eu acho fantástico. Paula, a gente falou que vai dar várias dicas, né? Isso mesmo? Isso mesmo. Mas vamos dar uma decidinha antes? Bora. Então vamos. Vamos aquecer. Vamos lá, vamos aquecer. Então vamos. Praticamente todas as estações têm as plaquinhas, né? Sinalizando quais são os caminhos que você tem pra ir e o nível de dificuldade. Então, por exemplo, lá o verdinho já é iniciante e é nesse que a gente vai. Espero que eu consiga descer fazendo as minhas curvas sem camotar. Pronto? Pronto. Bora. Pronto. Pronto. Ela vem, pai. Pronto. aula, estou muito enferrujada. Também, eu já ia falar, me dá uma aula aí, Daniel, porque eu não lembro de nada. Vamos lá, deixa eu te ensinar um pouco. Você tem que olhar para o lado que você está indo, lembra disso. Já não está dobrando os joelhos. Boa. Agora volta. Fiquei tentando virar, mas tipo assim, eu não consigo. Olha para lá. Boa! Caiu? Caiu. Não consegui filmar. Sempre cai no lift, sempre cai. Se eu tentasse filmar, eu ia cair também. Aí eu falei, não vai dar para eu filmar. Fica aí para a imaginação de vocês. Vamos lá? Bora. Bom, a gente falou que ia falar várias coisas, né? Legais para vocês. Mas antes eu fiquei imaginando aqui, Paula, as pessoas me perguntarem, mas como assim? De onde veio essa história, né? Daniel Snowboarder. Não sei de onde eu tirei da minha cabeça, foi do nada. Isso porque você não andava de skate, nem nada assim, né? Não, nada disso. Nem surfe, nem nada, né? E aí eu falei, cara, eu preciso andar de snowboarder. Eu botei isso na cabeça, não sei o que aconteceu. Eu dormia sonhando com isso. Eu sonhava que eu estava andando. Comecei a pesquisar bastante, assim, como é que tinha, né? Onde que tinha para fazer, descobri que tinha na Argentina. E aí eu falei, eu vou. Eu vou, vou chamar uns amigos. Falei, galera, vamos? Vamos fazer snowboarder? E obviamente todo mundo olhou para mim e falou assim... Quê? Da onde você tirou isso? Claro que não. Ninguém queria ir comigo. Aí eu falei, cara, eu vou sozinho. Vou, eu vou mesmo. Porque eu quero ir. Estava com aquilo na cabeça, sonhando com snowboarder. Eu falei, eu vou. E aí eu contratei o pacote e fui sozinho. Enfrentar uma coisa que eu não conhecia, que eu não sabia, que eu nunca tinha feito. E fui, cara. E logo de cara, assim, no primeiro dia, eu caí muito, mas eu tomei muito tombo. Era um dia que tinha muita neve, então eu ficava atolado na neve. Gastava muito esforço para sair da neve. Foi muito sofrido. Eu cheguei uma hora que eu subi o lift de novo, assim, parei lá em cima da montanha, sentei. Olhei para o horizonte lindo, assim, de montanha e falei... O que que eu estou fazendo aqui? Cara, foi muito sofrido, muito. Mas era uma coisa que eu queria tanto, que eu fiquei, assim, com raiva, sabe? Eu falei, eu vou aprender esse negócio. E eu também estava com um pouco de sobrepeso na época. E isso foi um incentivo, assim, muito bom para eu conseguir entrar na linha, para eu ficar mais em forma, para eu ficar mais apto. E aí essa primeira viagem foi muito sofrida. Demorou, assim, uns três dias para aprender snowboarder, né? E começar a ficar em pé e confortável. E aí, no final, eu já estava me sentindo mais confortável para andar. Mas eu acho que só na segunda viagem, que eu já tinha perdido um pouco de peso, já estava mais em forma, que eu acho que eu consegui aproveitar melhor e conseguir aprender mesmo, de fato, a andar de snowboarder, né? Mas é uma história que eu gosto de contar, porque eu acho que, às vezes, várias vezes vocês têm sonhos, têm vontade de fazer as coisas e ficam dependendo dos outros. Não pode. Está com vontade? Vai lá e faz, cara. Vai lá e faz mesmo. E aí, até por isso, já vem a dica que eu falei para vocês, né? Quando vocês vão esquiar, vocês têm pouco tempo ou muito tempo, eu acho que tem uma diferença nas escolhas que vocês fazem. O snowboarder, ele é um esporte super difícil de aprender. Você não vai conseguir andar se você tiver um ou dois dias só para você aprender. Você vai cair muito, cair muito, assim. Eu acho que só no terceiro dia que você consegue começar a ficar em pé. E ainda assim, não é super divertido nesse terceiro dia. Então, se você tem pouco tempo e você nem liga tanto assim para o snowboarder, você não sonhou com o snowboarder, igual eu sonhei, você pode pegar um ski, cara. Vai de ski que você vai se divertir, vai ser mais gostoso você aprender e vai ser de boa. Às vezes, nem aula de ski você precisa. Às vezes, que é um pouquinho mais intuitivo de aprender. O snowboarder, sem chance. Se você não fizer aula, você não vai aprender no terceiro dia, não. Você vai conseguir ficar em pé lá no quarto, quinto dia. Então, se você quiser snowboarder, é uma coisa que você tem que estar muito afim. Tem que estar preparado para cair, para sofrer, para sentir dor. Isso tem que valer a pena. E aí, se você está com muita vontade, vai valer a pena. É o que eu diga. A Paula que eu diga. A Paula, eu botei ela para o snowboarder. Até hoje, ela ainda está tentando ficar confortável na prancha. Eu acho que é um esporte, assim, para mim tem uma simbologia diferente, porque tem essa questão de eu ter feito uma coisa por ter coragem de fazer sozinho, por ter sido um incentivo também para eu entrar mais em forma. Eu acho que o esporte tem esse poder também, porque você fica tão afim de fazer as coisas, e aí você acaba se incentivando a tomar mais cuidado, a tomar mais decisões boas para a sua saúde. E é isso. E é por isso que eu amo o snowboarder. Eu peguei sete dias de aula e eu consegui ficar em pé na prancha no quarto dia. Mas, na segunda viagem que eu fiz, eu já estava, eu não precisei pegar a aula. Depois desses sete dias, dessa primeira viagem, eu não peguei a aula nunca mais, porque o Daniel sabe andar e eu aprendi o básico. O básico eu aprendi. Inclusive, a gente vai ter que fazer umas aulas hoje aqui, Paula, eu já vi. É, para eu relembrar, mas assim, o básico eu aprendi. Eu sei levantar, eu sei virar, sei andar para um lado, para outro, sei frear. Então, a próxima vez que a gente tiver uma viagem de sete dias, eu acho que eu consigo. Vai. Estamos precisando de uma viagem dessa, inclusive. Isso, é, tem que fazer. Mas aí, agora eu nem tento fazer esqui, porque agora que eu já entrei no snow, eu vou nele, entendeu? Eu vou perseverar, mas de fato é bem mais difícil mesmo. Então, se você tem pouco tempo, eu imagino que o esqui seja bem mais fácil. Eu já fiz viagem com pessoas que eram muito experientes no skate, por exemplo, e quando botou o snowboard no pé, não funcionou, cara, não desceu, não ficou em pé. Foi igual, o processo de aprendizado foi igual. Então, se você vai fazer snowboard, pega uma aulinha ali, se você tiver condições, claro, faz uma aulinha que vai valer a pena. Olha, falar para vocês que apesar de a gente estar aqui na neve, muito alto, faz calor, viu? Mas nem por isso você vai deixar de colocar as roupas nas camadas corretas. Ainda mais hoje, que está um dia bem bonito de sol, né? Está bem ensolarado, né? Então, não está ventando, né? Não. Está tranquilaço, dá para ficar assim de boa no almoço. Vamos pegar os nossos lanches? Então, tiramos aqui os marmiteiros. A gente trouxe duas marmitinhas. Gente, olha que gracinha as nossas marmitas. Não é, Paulo? Tá, tá fofa. Ela vem com o hachi, a gente não vai usar. A gente mostrou no vídeo do supermercado, a gente fazendo a compra do nosso lanchinho, né? Exatamente. Eu até tenho uma olhada ali no que tem disponível aqui no restaurante, né? Até tem uma saladinha, mas não deve ser boa. E o resto do hambúrguer, pizza, massa. Isso aí. A gente trouxe o nosso lanchinho. Abre aí, vamos ver. Olha. Que lindo. A merendeira mais bonita do colégio hoje. Esse daqui é o do Daniel. Obrigado. E esse daqui é o meu. E esse daqui é o meu. Daniel que preparou tudo, gente. Mó capricho. Meu tem búcula, tomate, um queijo gouda e uma pastinha de ricota. São dois sanduíços iguais. E além disso, eu tenho morango, vinha e umas amêndoas e castanhas. Excelente ideia, Paulo. Muito boa. Tá bom. Olha, meu corpo tá assim, parabéns. Tô muito feliz. Não é? Você fez muito bem. Tá de parabéns. Tô de parabéns. Tô de parabéns. Tô dando nota máxima hoje. Não é? Não, a comida é gostosinha. E o morango, a gente comeu todo, gente. O morango daqui é um negócio surreal. Olha, ele é docinho. Na medida do cítrico docinho, parece que eu passei um pouquinho de açúcar e comi. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Paula, vamos lá? Última descida? Última descida, professor. Quero ver você fazendo as viradinhas. E olha, você tem uma missão agora. Qual que é o seu pé da frente? Direito. Esse é o seu pé dominante. Eu quero ver você usando ele principalmente na frente. Só se não der, você vai usar a esquerda. Mas você vai fazer as curvas para um lado e para o outro. Sempre com o pé direito na frente. Beleza? Então vamos lá. Beleza, virada. Boa. Tá certa a posição? Boa. É isso aí, ó. Pelo dobrado, joelho dobrado. Peso em cima da bota. É isso. Vai. Essa pose aí. Tá bonita agora, hein? Tá com o pita de snowboard agora. Vai. Aê. Vamos. Desperçou, dispersou. Não dobrou o joelho. Vai. Vira para lá agora. Boa. Voltou. Boa. De novo, de novo. Quero ver de novo. Boa. Aí, garota. Vai de novo. Aê, Paula. É isso aí, cara. Agora eu vi essas viradas aí, hein? Tá de parabéns. Hoje eu vi a evolução, hein? Paula, fui até lá em cima. Nossa, bom demais. Foi bom? Bom, mas eu tô fora de forma, viu, Paula? Foi snow. Tem que ir treinar. Tem que fazer uma viagem só de snow, Paula. Vamos fazer. Eu tô sentindo que se eu fizer uma viagem só de snow, eu vou ficar boa. Você está de parabéns, Paula. Você tá ótima. Tá fazendo as curvas. Mais uns dois ou três dias, você tá 100%. Ela foi boa, não foi? É o meu professor. Galera, aqui a gente encerra a nossa temporada de snow aqui de 2023 em Vale Nevado. A gente amou. Amou. Quem quiser experimentar esse esporte, galera, a gente super recomenda. Vai lá, põe as caras, aprende, que é muito legal, né? E entre em contato com a Explorers Chile. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Vai ter mais vídeos, hein? Isso, bora lá que tem mais vídeos aqui no Chile ainda, em Santiago. A gente vai fazer vários passeios legais. A gente vai mostrar tudo pra vocês. Isso aí. Então a gente se vê por aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.